Pra quem falou que não tem sentimento, olha só você aqui na minha frente se contradizendo Nem falou nada, mas sua expressão me mostra que lá no fundo é de mim que você gosta Foi só eu dizer que tava me envolvendo com outra pessoa Em questão de segundos sua reação começou a mudar Respirou fundo, baixou a cabeça, tentou disfarçar Não segurou, o seu queixo tremeu, o olho lacrimejou O seu orgulho desceu pelo ralo e o sentimento escacarado Foi a prova concreta que você não segurou O seu queixo tremeu, o olho lacrimejou O seu orgulho desceu pelo ralo e o sentimento escacarado Foi a prova concreta que ainda existe amor Foi só eu dizer que tava me envolvendo com outra pessoa Em questão de segundos sua reação começou a mudar Respirou fundo, baixou a cabeça, tentou disfarçar Não segurou, o seu queixo tremeu, o olho lacrimejou O seu orgulho desceu pelo ralo e o sentimento escacarado Foi a prova concreta que você não segurou O seu queixo tremeu, o olho lacrimejou O seu orgulho desceu pelo ralo e o sentimento escacarado Foi a prova concreta que ainda existe amor Não segurou, o seu queixo tremeu, o olho lacrimejou O seu orgulho desceu pelo ralo e o sentimento escacarado Foi a prova concreta que você não segurou O seu queixo tremeu, o olho lacrimejou O seu orgulho desceu pelo ralo e o sentimento escacarado Foi a prova concreta que ainda existe amor No programa é Nelson Moura na TV Bombe e Beluco